O trabalho pastoril foi outra das paixões do colecionador José Régio. No armário louceiro encontramos um conjunto variado de peças utilitárias em madeira, cana, cortiça e chifre. Desde o gravo utilizado na farinação dos alimentos e no pisar dos temperos para a carne, às zedeiras para proteger os dedos a quando das ceifas, ou aos chavões ou pintadeiras, que mais não são do que marcadores para pão e bolos. Este costume de marcar o pão vem da época do uso dos fornos comunitários, em que a mulher amassava, identificava o seu pão com a marca ou o selo da família, para que se pudesse distinguir das outras famílias e utilizava o forno na hora da cozedura. Vem da tradição oral que os pastores ou os artesãos ofereciam os chavões, quando enamorados, guiados pelo amor e que a moça dos seus sonhos, se lhes correspondesse, retribuía com um pão ou um bolo decorado com a marca recebida.